O Alexandre de Moraes jogou uma bomba no colo do Bolsonaro. Jogou a verdadeira bomba no colo do ex-presidente, que é o caso do Silvinei Vásquez. O Alexandre de Moraes solicitou mais 30 dias para a Polícia Federal encerrar esse inquérito, que, na minha opinião, é o caso mais sério e mais grave contra Bolsonaro. Porque o 8 de janeiro, todo mundo sabia que aquilo lá não iria se concretizar, mas os bloqueios nas rodovias no segundo turno, aquilo quase deu certo. Se o Alexandre de Moraes demorasse mais uma hora para acabar com os bloqueios nas rodovias, o Bolsonaro teria vencido 2022. Então esse caso é um caso sério, um caso grave, de intervenção direta na democracia. Mas eu quero que você coloque aqui nos comentários qual é o caso mais grave envolvendo o Bolsonaro. E o que você acha desse inquérito? Já passou da hora de terminar? Se você quer a prisão do Bolsonaro, deixa o like e se inscreva no canal. O Alexandre de Moraes deu mais 30 dias para a Polícia Federal encerrar o inquérito do Silvinei Vásquez, que era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que durante o segundo turno de 2022 realizou bloqueios nas rodovias na Bahia, o local onde o Lula foi muito bem votado, diante do Bolsonaro no primeiro turno. E a desculpa que foi dada pelo Silvinei é que havia ali suspeita de compra de votos. Todo o bloqueio realizado, ele foi feito baseado em notícias falsas, produzidas ou pelo menos utilizadas pelo Ministério da Justiça, na época comandada pelo Anderson Torres. O Anderson Torres que usou toda a estrutura da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, para criar bloqueios e dificuldades na Bahia, para que a população baiana não chegasse nos locais de votação. E como nós vimos, houve uma diferença muito pequena de votos do Lula para o Bolsonaro no segundo turno. O Alexandre de Moraes, naquela data, ele acabou com todos os bloqueios e a população conseguiu votar. Só que se houvesse mais uma hora, uma hora e meia de bloqueio, o resultado poderia ter sido completamente diferente. Foi gravíssimo o que aconteceu. Gravíssimo. O Torres baseou em notícias falsas da produção a respeito de compra de votos. Todo mundo sabe que em campanhas majoritárias, como presidencial, é muito difícil ter compra de votos para interferir no resultado final. Isso acontece mais como nós vamos ter agora em 2024, nas campanhas municipais. Inicialmente, o Alexandre de Moraes havia ignorado o pedido da PGR de encerrar o caso, mas agora ele deu mais 30 dias, junto com o despacho, que manteve a prisão do Silvinei, que está preso há 8 meses. E esse caso é mais um que precisa ser rapidamente encerrado. O Silvinei Vásquez, ele já está preso preventivamente há 8 meses. É muito tempo. Fica parecendo que estão forçando uma delação premiada, que querem coagí-lo a falar. Assim como vários outros inquéritos do Bolsonaro. Esse, na minha opinião, é o mais grave de todos. Porque houve uma interferência direta na democracia. E quase deu certo, como todo mundo sabe. Foi uma diferença muito pequena. Só que quanto mais os inquéritos envolvendo o Bolsonaro se alongam, mais enfraquecidos eles ficam. Qual a dificuldade de encerrar esse inquérito? A campanha municipal tem aí praticamente dois anos já. Municipal não, campanha nacional. Tinha que ter encerrado. O Silvinei, ele tem usado um argumento pela defesa, que é um argumento plausível para que ele possa ser solto. Porque o Silvinei está preso preventivamente, porque ele pode coagir testemunhas. Tá bom, pode ser. Mas por que o Bolsonaro está solto? Isso desmoraliza o judiciário brasileiro. Se o Silvinei Vásquez, que nas palavras da defesa, é um mero servidor público aposentado, e está preso porque pode coagir testemunha? Por que que o Bolsonaro está solto? Ele que foi ex-presidente da república, está fazendo comício de campanha todos os dias, agora parou porque está internado. Pô, se o Silvinei pode coagir testemunha e o Bolsonaro não? Então isso desmoraliza o judiciário brasileiro. Tudo bem, não querem prender o Bolsonaro para não falar que estão julgando ele antecipadamente, que tomaram uma decisão, todo aquele caráter político. E a gente sabe que a justiça tem ali uma influência política. Mas, quanto mais se alonga, mais vai enfraquecer todos os inquéritos. O questionamento da defesa do Silvinei é extremamente válido. E Bolsonaro já deveria estar preso preventivamente. Mas, nem uma tornozeleira eletrônica, pelo que ele fez na Embaixada Hungra, ele levou. É uma coisa estranha. Esse caso do Silvinei, como eu já falei para vocês, eu acho que ele é o mais grave de todos, porque ele mostra muito bem o funcionamento da estrutura da organização criminosa comandada por Bolsonaro de dentro do Palácio do Planalto. Essa estrutura, ela funcionava usando as estruturas da República para atacar a própria República. A gente sabe que havia um gabinete que ficava na sala ao lado da sala presidencial no Planalto, que tinha como objetivo produzir notícias falsas sobre adversários de Bolsonaro, o chamado Gabinete do Ódio. Essas notícias falsas, elas eram produzidas e disparadas por perfis nas redes sociais, perfis orgânicos e robôs e também na mídia tradicional, pela Jovem Pan, que nós vimos pelo celular do Mauricite, que o Paulo Figueiredo, que era comentarista da Jovem Pan, era brifado, ou seja, era apontado pelo governo, com notícias falsas. Nós vimos muito o que aconteceu durante a pandemia. Só que essas notícias falsas possivelmente embasaram o Anderson Torres, porque o Anderson Torres, com fake news a respeito de compra de votos, solicitou que o Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça produzisse um relatório sobre locais onde Lula teve muito mais votos do que Bolsonaro e nesses locais poderia haver compra de votos. Com esse relatório produzido a partir de uma premissa falsa, o Anderson Torres utilizou as estruturas da Polícia Federal, as estruturas da Polícia Rodoviária Federal e realizou os bloqueios no segundo turno. Isso é simplesmente gravíssimo. A Polícia Federal parece que está buscando uma bala de prata contra o Bolsonaro a respeito do golpe de Estado, uma ordem direta. Isso não vai acontecer. Bolsonaro sempre foi muito dúbio. Ele sabia de tudo e incentivava esses comportamentos como o comportamento do Anderson Torres, mas ordem direta ele nunca deu. Só que o Bolsonaro, pessoal, ele sendo beneficiado pelos bloqueios no segundo turno, só isso já dá prisão. Isso é mais do que necessário. E como eu falei, ninguém em sã consciência acreditaria que aquelas figuras deprimentes, deploráveis do 8 de janeiro iriam conseguir dar um golpe de Estado. Aquilo é ridículo. Diferentemente do caso do Silvinei, porque quase funcionou. Quase deu certo. E os comentaristas tradicionais de política, eles não dão a devida seriedade ao caso do Silvinei. E o Torres, como ministro da Justiça, envolvido diretamente no plano, ele só tem uma única opção. Entregar o Bolsonaro em uma delação. Porque o caso do Silvinei envolve o Torres. O Torres vai assumir toda a responsabilidade sozinho, porque o relatório veio dele. A iniciativa partiu dele. Ele vai assumir isso? Ele vai pegar todos os anos de prisão que serão dados a ele? Ou ele vai entregar o Bolsonaro? A única chance que ele tem é entregar o Bolsonaro. Vamos ver o que o Anderson Torres vai fazer. Ele foi muito pressionado, a primeira vez que pegou preventiva, entrou em um estado emocional muito debilitado. Vamos ver o que vai acontecer agora. E o Bolsonaro sabia de tudo. Porque aquela reunião que ele interrompe o general Augusto Heleno é muito emblemática. Ele dá sinais de que tinha conhecimento de irregularidades a respeito do que acontecia no governo. E ele incentivava todo mundo. Ele não dissuadia essas situações, ele deixava tudo correr. Sempre dúbio, sempre na surdina, acreditando que nada poderia acontecer. Mas as coisas aconteceram. E essas reuniões do Bolsonaro são reuniões antirrepublicanas. Aquela reunião que foi discutida, a minuta cupista, é uma reunião antirrepublicana. Porque o Bolsonaro, ele já teve o caso do Anderson Torres no segundo turno. Ele sabia que os relatórios do Ministério da Defesa, feito pelos militares, apontavam inviolabilidade das urnas. A boca está seca. E mesmo assim ele reiterava os movimentos. Reiterava os ataques antirrepublicanos. Então, pessoal, já tem todos os elementos para que o Bolsonaro seja preso. Esse caso do Silvinei é a verdadeira bomba contra o ex-presidente. Não precisa de absolutamente mais nada para que o Bolsonaro seja preso. 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 E aí